Pessoal, a minha geração faz parte daquela geração que viveu dois mundos distintos. Vivemos antes da internet e estamos vivendo agora a revolução da internet. Então, hoje temos um celular sempre à mão. O celular te traz todo tipo de distração, você pode ouvir músicas, você pode ler um livro, você pode ver vídeos, você pode fazer pesquisas, várias coisas. Você pode tirar uma selfie, mas lá do mundo de onde eu venho, do tempo antes da internet, por exemplo, quando você estava numa antessala, na sala de espera do dentista e você não tinha nada à mão. Você não tinha esse celular, você não tinha essa invenção maravilhosa à sua mão que te distrai, né? Te distrai do quê? Te distrai disto, por exemplo. Esse barulho, eu lembro, quando eu ia sozinho ao dentista e isso me causava um certo nervosismo, né? Então, numa dessas vezes, eu lembro, a única coisa que tinha para tirar você desse foco eram algumas revistas que o dentista deixava na mesinha de centro ou então num revisteiro. Então, por exemplo, você podia puxar uma dessas revistas e ler algo assim. A sessão de gravação prevista para janeiro de 1977 em Creative Workshop, um novo estúdio em Nashville, foi cancelada quando Elvis alegou uma dor de garganta. Então, sabemos que a última vez que Elvis gravou profissionalmente em um estúdio foi um estúdio improvisado na sua mansão, na sala hoje conhecida como Jungle Room, e a RCA, em um esforço para que seu astro maior produzisse material novo, levou o caminhão, levou os engenheiros de som, arrumou toda a parafernália para que Elvis pudesse gravar novas músicas, mas a RCA não ficou tão contente assim com o resultado desses trabalhos. E veio sempre buscando uma nova sessão, uma sessão de gravação em um estúdio, realmente um estúdio com tudo que se tem direito para que uma boa gravação seja realizada. Mas Elvis não estava muito afeito a ir para o estúdio, como de fato não foi mais, morreu e não foi, mas não retornou nunca mais a um estúdio, não fez novos registros. Mas, você estava lá no dentista, na década de 70, 80, 90, puxou uma revista para se distrair, porque você era o próximo a entrar lá, e a questão do motorzinho, E você leu esse pequeno trecho que a gente acabou de ver, então Elvis não foi porque ele estava com dor de garganta. E, ok, que pena, né? Por que foi dar essa dor de garganta no Elvis, se não teríamos mais músicas inéditas hoje, que seriam inéditas, né? Teríamos mais material inédito à época, na voz do grande astro Elvis, também ninguém sabia que dentro de poucos meses, Elvis não existiria mais. Só que hoje temos a internet, temos o canal do Vince Everett, e eu vou trazer a história, como que aconteceu realmente, Por que que Elvis não foi gravar naquele janeiro, porque ele não quis, porque ele não registrou a sua voz em músicas novas? O texto eu trago do livro de Peter Guralnik, vamos ao texto. Assim, como ele havia prometido, Elvis concordou com uma nova data de gravação em Nashville. Para compensar o fracasso de Graceland em novembro, na esperança de que algo pudesse ser obtido a partir de uma configuração totalmente nova, Felton reservou uma semana de sessões no Creative Workshop de Buzz Kenson, Um estúdio atualizado com o qual todos os músicos de Nashville estavam familiarizados e onde achou que Elvis se adaptaria rapidamente. As gravações estavam previstas para começar em 20 de janeiro, e tudo estava indo conforme o planejado, Até Felton ouvir de Joe, poucas horas antes do início previsto para a sessão, Que Elvis tinha ficado preso em Memphis e não ia ser capaz de produzir até o dia seguinte. Em seguida, no dia 21, com todos os músicos reunidos, Felton recebe outra ligação de Joe. Elvis estava na cidade, mas ia ter que ficar no hotel por enquanto, porque ele não estava se sentindo muito bem. Felton perguntou se ele deveria segurar os músicos e Joe disse que achava que sim. Pelo menos por enquanto. Ao longo da noite, no entanto, os boletins pioraram. Assim que Elvis se queixou de um agravamento na condição de sua garganta. E um médico foi chamado para confirmar a existência do problema. Por fim, Felton foi forçado a enviar todos de volta para casa. O que incomodava Elvis, Joe, Charlie e o resto dos caras sabiam. Não era uma dor de garganta, mas o orgulho ferido e um coração ferido. Ginger havia recusado no último minuto acompanhá-lo até Nashville. Eles tiveram uma grande discussão sobre isso e ele tinha ameaçado cancelar tudo. Mas ela permaneceu inflexível, inventando uma desculpa atrás da outra. Incluindo o fato de que ela nunca gostou de Nashville. Sua garganta foi somente um modo de fazer Ginger sentir pena dele. Seu primo, Billy, concluiu quando Elvis disse, mesmo antes de sua saída de Memphis, que não planejava gravar. Se sou obrigado, ele disse, eu vou dizer que estou ficando sem voz. Como se de alguma forma, com essa recusa, fosse se vingar de Ginger. E talvez até mesmo do Coronel e da RCA também. Linda. Poderia tê-lo motivado. Todos os caras concordam. Teria brincado com ele e talvez até mesmo tirado-o de seu estado de panning. Eles culparam Ginger por piorar as coisas ainda mais. Do ponto de vista deles, ela não tinha sido nada além de problemas desde sua chegada à cena. Billy e Joe Smith eram os únicos que conseguiam se comunicar com ela. E ainda, porque a tratavam como se fosse uma garotinha. O que mais incomodou todos foi o jeito como ela mantinha a Elvis correndo em círculos. Fazendo tudo o que podia para tentar impressionar ela e sua família. Ninguém deixou de perceber que a sua presença podia inspirá-lo. Como aconteceu na véspera de Ano Novo em Pittsburgh. Onde realizou uma de suas melhores performances em muito tempo. Ninguém duvidava que ele genuinamente se importava com ela. Apenas ninguém conseguia entender a atração. O mais próximo que chegou a explicar foi quando disse ao Dr. Nick que havia algo nela que lembrava a sua mãe. Mas nem Nick, nem ninguém, conseguia ver o que era. Ela lhes parecia uma colegial lisonjeada com toda a atenção, mas sem saber o que fazer com ela, guiada mais pelas ambições de sua mãe do que por qualquer sentimento interior mais profundo. Foi um assunto que surgiu muitas vezes durante o mês e meio que Elvis assumiu a menina. E quase todos deram a sua opinião de modo muito mais público do que teriam ousado com qualquer outra das namoradas de Elvis. Mas Elvis permaneceu insensível às argumentações e insinuações. Mesmo que estivesse claro que ele se importava muito mais com ela do que ela com ele. Uma vez Billy sugeriu a Elvis que talvez ele devesse procurar uma mulher mais próxima da sua idade. Com quem poderia compartilhar interesses comuns e ter discussões significativas de vez em quando. O que diabos uma mulher de 42 anos de idade poderia fazer por mim? Esta foi a resposta sexualmente arrogante de Elvis quando era perfeitamente evidente para Billy e todos os outros que a vida sexual de Elvis era praticamente inativa neste ponto. Goste ou não, no entanto, toda a sua existência foi dominada por Ginger e sua família. If You Love Me Let Me Now If You Don't Let Me Go Se você me ama, deixe-me saber Se não, deixe-me ir If You Love Me é a música que eu recomendo para hoje. Procure no YouTube Elvis Forever.